Contas no Vermelho é o que revela um relatório divulgado nesta semana pelo Tesouro Nacional. Ele analisa a saúde financeira de estados e capitais do país e revela que em 2017, 14 estados descumpriram uma cláusula da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, esses estados gastaram com servidores, ativos e inativos, pensionistas e aposentados, mais do que 60% do que arrecadaram no ano passado. Isso traz uma série de consequências para esses estados. Primeiro, eles precisam buscar fontes de financiamento, já que não podem emitir títulos para rolar a dívida pública. Isso só pode ser feito pelo governo federal. Segundo, eles também não podem fazer financiamentos tendo o governo federal como fiador desses empréstimos. Isto é também uma obrigação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal nestes casos. Eu conversei com alguns economistas que apresentaram algumas alternativas a esses estados. Esses economistas disseram, por exemplo, que os estados podem elevar impostos, o que faria com que a receita aumentasse. podem também reduzir investimentos e congelar o salário dos servidores públicos. Outra alternativa apresentada pelos economistas é a União assumir a dívida desses estados. Ou seja, assumir o ônus dessa dívida, renegociando a dívida com as unidades da federação. O que aconteceu recentemente com o estado do Rio de Janeiro. Já uma outra opção é o desafio que fica para o novo governo que assume no próximo ano e os executivos estaduais. Como eles vão enfrentar essa crise fiscal. Ou seja, como eles vão fazer com que a receita gradativamente supere as despesas. O que aconteceu recentemente com o estado do Rio de Janeiro.